Ele cumpri As promessas Tua palavra não volta atrás Ele tem Todo o poder Não sei como Deus irá fazer Mas eu sei Deus vai manifestar Não sei como Vai acontecer Mas se Ele diz que vai fazer Então vai acontecer Milagres Oh meu Deus Faz milagres Hoje vou viver Milagres Algo está acontecendo O céu está se movendo Não sei como Deus irá fazer Mas eu sei Deus vai manifestar Eu não sei Não sei Como Vai acontecer Mas se Ele diz Que vai fazer Então vai acontecer Milagres Milagres O meu Deus Faz milagres Hoje vou viver Milagres Algo está acontecendo O céu está se movendo Milagres 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 Nós clamamos, Deus responde Nós oramos, Deus ouve Confiamos em Seu poder E não importa como vai acontecer Confiamos no Seu poder E não importa como vai acontecer Confiamos no Seu poder Nós clamamos, Deus responde Nós oramos, Deus ouve Confiamos em Seu poder E não importa como vai acontecer Confiamos no Seu poder E não importa como vai acontecer Confiamos no Seu poder E não importa como vai acontecer Confiamos no Seu poder E não importa como vai acontecer Milagres Milagres Tem algo acontecendo na sua casa Tem algo acontecendo na sua família O céu está se movendo Milagres Milagres O meu Deus O meu Deus E não importa como vai acontecer E não importa como vai acontecer E não importa como vai acontecer Obrigado.